Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo livro Death of Thieves da Mary Pearson. Quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que eu adoro edições de livros caprichadas, que eu vejo que a editora mesmo teve o cuidado em preparar aquele livro para tornar a nossa experiência de leitura algo muito mais prazeroso. Geralmente eu sempre elogio esse trabalho durante as resenhas, mas que tal se a gente fizer um vídeo só focado mesmo em observar esse trabalho de edição e ver aí a beleza desse livro enquanto objeto. Vários booktubers já fizeram vídeos desse tipo e eu decidi começar a fazer isso com o livro Death of Thieves da Mary Pearson. Já tem resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar o link nos cards. Essa edição é lindíssima e por isso, assim que eu olhei pra ele, eu bati o olho nele, eu tive a ideia de fazer um vídeo como esse. E é isso que vocês vão ver agora. 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 Me deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver num vídeo como esse. Vou deixar a playlist de resenhas aqui do canal nos cards. E aí vocês vão ver. E aí vocês vão ver qual livro eu já resenhei com mais detalhes da edição por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Não deixa eu deixar de deixar o vídeo. E aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. E aí, se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo. E assim ficou pronto.